Família, vocês devem tá me achando com cara de louco ou louco porque eu estou aqui no cantinho parado sem fazer nada Mas vocês vão mudar de ideia completamente quando vocês verem isso daqui Olha só Olha, a Sarinha tá nadando na madeira dentro de casa, que estranho Ela tá agachando ali Nossa, é sério família, eu acho que essa história de vampiro, dela ser mordida, dela ter morrido, dela ter ressuscitado, dela beber sangue, de vassoura voadora Eu acho que isso fez a Sarinha ficar totalmente louca e pirada e agora ela tá fazendo loucuras de verdade mesmo Meu Deus, o que será que essa menina tá fazendo? Ai, eu vou ficar observando aqui porque eu estou curioso Ou é melhor eu ir perguntar pra ela Eu acho que eu vou perguntar pra ela Porque se ela estiver meio louquinha, eu vou ter que internar ela e ela vai ficar internada Meu Deus do céu E família, se vocês também querem descobrir o que aconteceu com a Sarinha e o que ela está fazendo ali Já deixa o seu gostei aqui embaixo Deixa muito, muito, muito gostei agora, logo no início do vídeo Porque isso é muito legal mesmo E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui no botãozinho de se inscrever Botãozinho vermelho, se ele estiver vermelho, é que você ainda não é inscrito Então se inscreva no canal pra você acompanhar todas as nossas aventuras de Minecraft Tá, agora eu vou lá Eu escutei um barulho estranho O que foi? Olha só Sarinha 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 Oi Ô, ô, Sarinha Pera aí É... É... Eu tô achando uma coisa muito estranha Tá vendo ali, fora? Aquela piscina ali? Tem Tem água ali, não tem? Tem Ali Foi feito Pra nadar Que diabos você tá fazendo Nadando Na madeira de casa No chão de casa? Eu não tava nadando Eu escutei um barulho E eu tava procurando da onde que era O quê? Barulho? Barulho Sério? É, me ajuda Me ajuda a procurar Eu ouvi um barulho aqui Mas eu não estou escutando nada Ué É Eu estou escutando barulho de água aqui Da nossa piscina aqui do lado esquerdo Ai, Sarinha Deixa eu ver Pera aí Não, tinha um barulho Deixa eu ver Olha pra minha cara Deixa eu dar uma olhada em você Olha aqui pra minha cara, Sarinha Levanta Oi Deixa eu ver Eu acho que você tá meio vermelhinha Hum, eu acho que você tá com febre Você tá bem? Fala a verdade pra mim Não, eu tô bem É sério Me ajuda a procurar Mas eu não tô escutando barulho nenhum Era um barulho Parecia que era um barulho de trem De trem? Na nossa casa? Como assim, Sarinha? É Não, pera aí Você tá entendendo o que você tá falando? A gente tá dentro da nossa casa E você tá falando que tem barulho de trem na nossa casa Você tá louca Eu vou ter que internar Eu vou te internar Não, mas eu escutei É sério, é sério Me ajuda a procurar Vamos escutar Vem Me ajuda Tá bom Olha só Vou fazer o seguinte Se não tiver nada aqui Eu vou chamar o médico Pra você Se consultar, tá? Eu vou te ajudar Mas se eu não encontrar nada Eu não tô doida Tá bom Mas se Ó Eu escutei um barulho de porta abrindo Você escutou? Madeira velha De passos Eu escutei Mas tudo bem Olha só Eu vou ajudar você a procurar Se não tiver nada É sinal que você está ficando maluquinha Maluquinha das ideias Então eu vou ter que chamar o doutor aqui em casa Pra você Passar por uma consulta Fica sossegada Que é só uma consulta Tá bom? Tá bom Mas você vai ver Eu escutei Tem alguma coisa assim Tá bom É por onde? É por aqui? É Tá bom Vamos ver se eu consigo escutar alguma coisa Ai Eu acho que não É sério Essa linha está má Ai Ela tá ali Ela vai me ouvir Ai tá Não tô escutando nada Pera Hã? Família Eu acho que ela não está louca Eu acabei de escutar alguma coisa mesmo Meu Deus Tá É barulho de trem mesmo Caramba Sarinha Eu escutei alguma coisa Tira o tapete Deve estar debaixo do tapete Tira tudo do tapete Ai Caracas Sim eu escutei alguma coisa Ai meu Deus do céu Não tem nada aqui Ai Vamos tirar esse tapete aqui Ai 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 Que que é isso? Ai Meu Deus Tem Tem uma passagem secreta aqui Debaixo do tapete Meu Deus Olha isso Olha isso Tá Calma aí Nossa Calma Sarinha 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 Ai Sarinha Calma Não se preocupe Olha só Não se preocupe Porque eu estou armado Ai meu Deus do céu Ai vai na frente Eu não falei pra você que eu tinha escutado Eu não falei Sarinha me desculpa Eu pensei que você estava ficando maluquinha Com todas essas coisas que estão acontecendo aqui Nessa casa misteriosa E agora mais Alguma coisa misteriosa Tem aqui Sério Ai Tô com cuidado Vai devagar Olha isso Sarinha Está tudo fechado Faz muito tempo Que Ninguém entra aqui Olha o tanto de teia de aranha Será que dá pra gente pular E conseguir pular Tem uma porta Lacrada aqui Ai meu Deus do céu Eu acho que a gente não vai conseguir entrar aqui Eu preciso de uma lanterna Hum Deixa eu pegar uma lanterna Você tem lanterna Sarinha? Eu não tenho Tá Eu vou ver se eu tenho Eu acho que eu só tenho uma lanterna Mas eu vou Buscar Lá Lá no esgoto Sim Lá sempre tem um monte de lanterna Ai cuida Espera Sarinha Ai Caramba Eita Esse cara gosta de trabalhar mesmo Tem um patinho ali Está de noite? É Mas eu não estou vendo nada pronta aqui ainda não Amanhã eu quero ver pelo menos alguma coisa pronta aí Meu Deus do céu Tá Deixa eu ver Tem uma lanterna só aqui Tem duas Tá Sarinha Eu vou levar uma lanterna pra você Tá Cadê você? Tá bom Eu estou aqui esperando Tá bom Ai Corre 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 Nossa O que será que tem lá? Meu Deus Cadê você Sarinha? Eu Pera aí É você? Nossa que susto Eu pensei que era um vulto do mal passando aí Tá bom Vou colocar aqui na minha outra mão Pra eu poder atirar em alguma coisa Se eu ver Vamos lá Tá muito escuro lá eu acho Vamos, vamos, vamos Não é melhor você me dar uma arma Se eu não tenho outra arma? Eu não tenho Eu só tenho essa Mas não se preocupe Porque eu sou muito bom de tiro Quebra essa porta aqui E eu vou ficar aqui ó De frente Cuidado Aí Abre ela Vai Um, dois, três Se Tá Tá Ai caracas Tá escuro mesmo Ai Meu Deus Que lugar é esse? Coitado Tem um baú aqui Meu Deus Tem dinamite Madeira Um monte de pedra E bloco de grama Que isso? Tá Tem mais baú Sarinha Trilhos de trem Miné Sarinha Estamos mais ricos ainda Tem minério Ai caramba Eu vi Eu vi Eu vi alguma coisa passando ali Você viu? Eu vi alguma coisa passando aqui Sério Eu juro Não é coisa da minha cabeça Eu vi alguma coisa passando por aqui Caracas O que que era? Ai 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 Era um trem Você viu como eu sou rápido? É um Era um trem Era um carrinho Pera aí Isso aqui é uma mina Sarinha É uma mina É uma mina debaixo da nossa casa Será que tem tesouros aqui? Calma Descobri Tem aí Diamante Minério de ferro Minério de ferro Tem muito diamante Nossa Eu tô mais rico ainda Eu não acredito Nós estamos mais ricos Muito ricos Tá Vamos descer aqui Coitado Vai na frente Vai na frente Ai Tá muito escuro Nossa Tem uma mina Nossa Sarinha Você não tava mentindo Que isso Outro baú aqui Nossa Minério de lápis Bloco de redstone Tem um monte de coisa aqui Ai Estamos ricos O que será que a gente vai encontrar ali embaixo? Ai meu Deus do céu Que que é isso? Picareta de ferro Picareta Sarinha Mais diamante Alumínio E um monte de coisa aqui A gente tá rico Sério A gente tá muito rico Vem descendo aqui E o bom É que esse diamante Ele é purinho Sarinha Purinho Ui Ui Vamos 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 Ui Ui Tem outro baú aqui Não 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 Eu tô maluco 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 Olha só Dentro desse baú Tanto de coisa que tem Deixa eu ver Meu Deus Nós estamos rico Encontramos uma mina Debaixo da nossa casa Olha isso O que foi? Olha esse buraco Aqui Não tem nada Embaixo Olha lá Isso Meu Deus Sarinha Será que Será que isso aqui é uma passagem Secreta Pra um outro mundo? Olha isso Porque não tem nada Não sei É muito estranho Eu sei que eu não vou ali Caraca Eu não consegui enxergar nada Tá Deixa eu tentar Dar uma abaixada aqui Vamos ver se eu consigo enxergar alguma coisa Eu acho que eu não consigo Ver nada ali Abaixa pra você ver Não tem nada ali Que estranho Caramba Eu vi Sai daqui É melhor É melhor A gente sair daqui Sarinha Vamos pegar tudo Essas coisas aqui E vamos sair daqui Ai Me ajuda a pegar Me ajuda Pega, 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 pega Eu quero comprar uma fazenda Na verdade a gente tá fazendo uma fazenda já Eu não sei o que eu vou comprar Mas eu sei que eu tenho muito dinheiro Ih Sarinha Você tá feliz Oi Você tá rica Uhul Yeah Estamos muito ricos Ai Corre, corre Você pegou tudo? De todos? Peguei Ai Ai Me espera Não me deixa aqui Ai Corre Sarinha Corre Já tô aqui em cima Meu Deus Nossa senhora Eu não acredito nisso Fecha esse buraco aqui Ai E agora a gente precisa arrumar um lugarzinho pra guardar esse aqui Os minérios preciosos eu vou guardar dentro do meu cofre Hahaha Ui Ui Sarinha Você arruma um lugar pra guardar essas coisas Que eu vou guardar as coisas dentro do cofre Haha Caracas Eu não acredito Eu encontrei uma mina dentro da nossa casa Família Hoje nós encontramos um lugar secreto misterioso E encontramos muito minérios Estamos mais ricos Que nunca 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 Nunca